Opa, bom dia galera, mais uma bagaça pra vocês aí. Hoje o cliente me trouxe essa bagaça aqui. E segundo ele o que ele me contou, ele devia fazer uma bela reclamação, né? Mais uma vez autorizada, não vou falar o nome, que eu já tô cheio de negros já querendo me crucificar. E eu tô dando minhas dicas pra vocês aí. Segundo ele, autorizado ia cobrar 350 pau pra trocar o mecanismo dessa máquina aqui, porque tava enrolando roupa. E ele achou um absurdo. Falando que os vizinhos, vizinho me indicaram. Ele trouxe o aparelho aqui. Moral da história, só o atuador que tá, o armador que tá quebrado. Certo? O armador do freio que tá quebrado. Só isso. Pesquisando os vídeos aí, não vi como eu falei pra vocês que eu pesquiso os vídeos, se a Gwen já fez. Se a Gwen já fez, não adianta eu fazer. E eu não vi sobre isso aí, armador do freio. É uma peça simples, trocar, sabe? Autorizada a cobrar 350 pau, falar que é mecanismo. Isso aí é uma roubaleira. É por isso que ninguém tá chamando autorizada, né? Eu, nada a ver com isso. Agradecendo as mulheradas que tá entrando firme no meu canal. Tem mulher que não acaba mais. Acho que as mulheres tá virando tudo mecânica. E os homens que se cuidam. Pois bem, o homem tem muito de trás de 350, ele paga um topo aí. Quando eu ia trocar, vou até falar pra vocês. Eu falei pra ele que ele vai gastar a pena aqui, na bagaça aqui, 100 real. Colocar essa bagaça aqui. É coisa rápida, fácil e simples. Mais do que justo comprar 100, a cobrar 100 real. Essa armador aqui, essa banda aqui, isso custa 12 real. Pô, eu tô no louco. O cara tá trazendo, eu não tô indo. Deu pra entender? Se fosse deslocamento, talvez eu cobrasse até um pouco mais caro. Mas como aqui ele trouxe, só tirar uma e colocar a outra, tô no louco. Já se viesse em 10 minutos, eu tô fazendo um vídeo pra vocês aí, ainda da bagaça. E os caras tão tudo brabo comigo aí. Eu vou na loja, agora só vejo o negro brabo que eu tô ensinando a bagaça pra vocês aí. E eu tô ganhando. Certo? Não tô ganhando, não tá ensinando pra vocês, não. Tô ganhando, os caras falam, pô, você é bacana, honesto. Explica. Quem quiser pôr a mão na massa, põe. Quem não quiser, é problema deles. Aí tem que gastar. Se me chamar, sai caro. Né? Sai caro não, sai justo. Eu não tenho coragem de fazer essa coisa aqui. Cobrar 350 palmas. Falou que tem que trocar a parte do mecanismo. Aqui tem que desmontar tudo. Tá? Banda do freio. Isso aqui você compra a cinta. Pra tirar é só rebater esse pino aqui. Certo? E colocar outro. Simples, simples. Bom, ferramenta. Uma 12, uma 13. Dois chaves de fenda. e uma 8 milímetros. Pra tirar essa bagaça aqui. Certo? Você vê o tempo que eu vou fazer isso aqui, é o tempo que eu vou fazer do vídeo aqui. Sabe? O meu vídeo é tudo ao vivo. Você vê? Você precisa ser simples, simples. Gravando, como sempre. Vamos lá. Você vê, pode marcar o tempo que vai durar o vídeo. Eu tô com 4 minutos. E o resto eu vou tirar e colocar. É... Banda do armador do freio, brastempo e quebrada. Vamos trocar. Eu tiro essa gaiola aqui, essa bagaça. Eu vejo que eu ando devagar aí, porque tá um frio do lascado. Muita correria, não tem tempo não. Eu falei pra vários vídeos meus, quando eu tenho tempo, eu dou uma canjinha. Quando não tem, primeiro é a mesma obrigação, depois é a diversão. Tiro a bagaça. Fala de cara com a bagaça aqui. Tiro esse motor fora. Aí vem a 13. 13. É, a autorizada fica queimando. Dá para essa brincadeira aqui. Você vê que eu meti a mão nos caras aí. Solta o ponector de chicote aqui, o motor. Eu não sei. Se é autorizada, se é o funcionário. Isso aí também não me pertence. Não tem nada a ver com isso. Tiro o motor fora. Aqui tirou. Aí você vem com a... com a 13, continua, tira essa polia. 13 é para o motor, é para essa polia aqui. Aí vem com a 12 agora nas bandejas. Qualquer coisa que você vai gastar no mínimo aí, a cobrança do silício dessa aqui, dependendo do lugar, R$ 180, mais ou menos, R$ 180 a pau. Esse é o deslocamento, gasolina na cara, esse negócio, né? Vai 350 não, né? 350 já é absurdo. A visita ao metro que você vai lá é R$ 200,00. Só para ele dar uma olhada na bagaça do cara, R$ 200,00. solta esses conectores, só para ele dar uma olhada na bagaça do cânico, só para ele dar uma olhada na bagaça do cânico, só para ele dar uma olhada na bagaça. Eu uso uma faquinha aqui embaixo para levantar, para ela ser enfraçada. Vai com coisa aqui, tirou, simples. Aqui você coloca uma chave no meio aqui, que ela tem uma travinha. Tá? Sim. Fecha, você atira a mola, fecha ela aqui, puxa. Aí. Pega a outra, coloca de volta. Está de direito, mas não machucar a cita. Já está no lugar. Coloca a mola de volta. 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 Agora eu vou atrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí uso barato. Eu bem queria ter uma, chegasse todo dia uma dessa aqui na porta aqui. Eu já tinha o dinheiro da carne já. Coloco o armador de volta. Certo? Não se esquece de instalar direitinho. Colocar a trava é fácil. Você vai colocar ela no lugar lá e vai com a chave e trava ela. Olha o estralo. Joga o jogo de cano. Coloca a molinha. Tchau. Tchau. Vou colocar a polinha. E vem o motorzinho. Como é simples, vou só colocar, fechar o motor, passar mais uma graxinha aqui, dar uma limpada aqui no capricho, cortezinha, certo? Aí tá aí, tá no lugar já, trabalhando, fechou. Simples, simples. Vou só laçar a corrente, o resto você já sabe. Vou colocar, travar, colocar o conector e colocar a gaiola de volta. Vou dar uma limpada nessa gaiola aqui, que já tá suja. Vou dar uma limpada. Isso é isso aí. Simples, simples. Nada de 350 pó, pô. Demais. Por isso que a turma autorizada se queima aí, por causa disso aí. Pô, canal de ajuda. Tô devagar aqui, que o negócio tá pegando e... Friagem também, ó. Tá me hojeendo, não. Então, armadura de freio, trago pra você mesmo. Beleza? Valeu, norte, sul, leste e oeste. Aguarda a próxima. E eu falei, que ia dar um time pequeno, e tá dando. Ou croaça ou franca amanhã. E eu vou tomar um agora, que hoje é sábado, tô de boa. Vai ganhar aqui, meu... O dinheiro do churrasco, já. Churrasco não, a cachaça, caceta. Valeu, Brasil. Mais uma vez. Obrigado. O dinheiro do churrasco, já.